Um grave acidente no fim de semana aconteceu em Itamarandiba, foi na região da comunidade de Campo Grande, próximo ao distrito de Santa Luzia de Minas, na área rural. Segundo informações, um homem de 49 anos dirigia um caminhão que transportava carga de madeira e bateu em uma carreta que estava à frente do caminhão. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local. Uma equipe do SAMU esteve no acidente e constatou a morte do caminhoneiro. O corpo foi liberado para uma funerária.